Eu sempre acreditava que nos veríamos de novo, e os dias de separação finalmente terminariam, e todas as minhas problemas estariam atrás de mim. Eu quero ver essa frase com o viajante, o Iter, isso seria uma sumera, será? Não, não, é uma montanha, mas não vai continuar, é só um sonho, o sonho de um cachorro. Caralho, é pesado? Um sonho? Hum, mais ou menos. Curioso. Se você relaxou, não deveria ser seus sonhos? Foi um bom sonho. Tchau! Tchau!